E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Mais uma vez, estamos aqui juntos para estudar as obras de André Luiz. E estamos estudando, atualmente, o livro Nosso Lar. Se Deus quiser, daqui a um tempo, passaremos para o próximo livro. Mas isso é com a permissão de Deus. O livro Nosso Lar, que foi psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro. Novamente aqui, com a permissão de Jesus e dos bons espíritos, a fim de podermos estudar mais um pouco essa obra tão importante, tão essencial para nós, que nos explica a vida no mundo espiritual. E nós estamos continuando no capítulo 31, intitulado Vampiro. E no programa passado, nós conversamos sobre o que o chefe da... O vigilante chefe daquele setor ali que cerca a colônia Nosso Lar, ele está explicando para Narcisa o porquê da não permissão da entrada dela na colônia. E na explicação, ele também dá informações para nós de que ela tem marcada no seu pé de espírito os assassinatos que ela cometeu em 58... 58 assassinatos. São 58 crianças que, ao nascerem, foram assassinadas. E nós conversamos sobre essa questão do pé de espírito, né? Daquilo que o pé de espírito marca, aquilo que ele transparece, ele conta a história de todos nós. Está registrado ali. Aqui, lemos uma mensagem que está na Revista Espírita, de junho de 1861, intitulada Sobre o Péreo Espírito, em que o espírito... Calen Kardec coloca a mensagem de Lamená, explicando sobre isso. E falamos também sobre a questão da condição, da capacidade que o espírito tem da sua visão espiritual, que é o caso que está acontecendo aqui com o irmão Paulo. Na pergunta número 238 de O Livro dos Espíritos, em que os espíritos se informam, Allan Kardec, sobre isso. Sobre a capacidade que o espírito tem, de acordo com a sua evolução dessa visão do pé de espírito. E, a partir daí, nós começamos a comentar sobre essa questão do assassinato. que parece que não foi aborto, mas fizemos um raciocínio de que seria a mesma coisa de assassinar, fazer um aborto e esperar nascer para matar. Que é a mesma coisa. O aborto é aborto. Aliás, sobre o aborto, antes da gente começar a leitura efetivamente, a gente pode ver também, na questão de número 357 de O Livro dos Espíritos. Kardec vai tratar sobre isso. Sobre isso, só para a gente falar sobre o amor. Ele fala assim, questão 357, é da volta do espírito à vida corporal, capítulo 7 da segunda parte. A pergunta é a seguinte, que consequências tem para o espírito o aborto? É uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Bom, lógico. Isso é para o assassinato. É. Pergunta 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período de gestação? Há crime, a resposta, há crime sempre que transgrediza a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento ou corpo que se estava formando. Então, está bem nítido, bem específico, bem direta a resposta. O aborto é um crime sim, porque o espírito já está ligado à célula ovo ou zigoto, que é formada a partir da junção dos formatozoides com o óvulo. Ponto final. Então, é um crime sim. Eu já li em algum livro, de algum biógrafo do Chico Xavier, mas não lembro qual livro, que o Chico teria comentado que Deus permitiu, Jesus, que é o nosso governador espiritual, teria permitido a chegada da pílula anticoncepcional na Terra, porque os esgotos estariam repletos de fetos. Então, que foi uma providência que foi tomada pela espiritualidade superior para que não se cometessem tantos assassinatos. Então, se a pessoa realmente não quer, se ela faz a opção de não querer ter filhos, existem meios medicinais que impedem, no caso, esse propósito. Mas eu não lembro em que livro eu li isso, mas que eu li, eu li. Que Jesus permitiu que chegasse à Terra esses, vamos dizer assim, esses métodos, né, contraconceptivos, para não haver tantos assassinatos de crianças, né? Então, você vai continuar a ler, Marco? Vamos lá, então vamos continuar, né? É, a situação dela é o parágrafo, é o finalzinho do parágrafo 42. A situação dela? A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas, que, por vezes, apresentam atenuantes de volto. A gente tem uma paradinha aqui, muito, né? É, porque ela, ele está dizendo que ela, esse comportamento dela, não tem atenuantes, não. Ela não tem desculpa para fazer o que fez. Porque, às vezes, um suicida ou um homicida, não é? Ele age no impulso, ele não planejou isso, ele não vai fazer várias vezes. A gente vê aqui que foram 58. Ela teve tempo de, no primeiro, no segundo, ter se arrependido, ter mudado de, ter mudado, né, desse trabalho que ela fazia. Mas ela não, ela fez isso repetidamente. Então, o caso dela é um caso muito grande, muito grave, muito grande, muito grave. Porque as pessoas, às vezes, podem tomar uma atitude em querer cortar a própria vida num momento de desespero, não é? Você enfrentar uma situação muito dolorosa não é justificar, mas tem, às vezes, atenuante. Você não vai se matar porque o seu time perdeu, né? O seu time de futebol, isso aí não tem atenuante. Mas você chegar em casa, né? A gente costuma falar esse exemplo lá no centro. Você chegar em casa, ver sua família toda assassinada, muitas das vezes você fica louco e você pode cometer um ato desse. Mas é o que ele está dizendo. Isso é um atenuante. Ela não teve atenuante. Ela não tem atenuante. O caso dela é gravíssimo. A gente lembra sempre lá na nossa Casa Espírita de uma história que teve, onde teve aquele desabamento do Morro do Bumba, em Niterói. Já tem alguns anos, né? Morro do Bumba, né? Que realmente destruiu as casas todas ali. Foi devido às chuvas. E aí um cidadão chegou, a casa dele estava completamente destruída, a família toda desencarnou. Filhos, esposa, eu acho que tinha mãe, alguma coisa. Família toda, completa. Ele sentou, olhou, ficou olhando aquela coisa. Quer dizer, se uma criatura daquela, coitado, vai e se mata, está errado, está. Claro que está. Mas vai ter atenuante, vai. É diferente. Agora, a atenuante, quem vai avaliar é Deus. O que ele vai pagar, como é que ele vai pagar essa rebeldia, aí é Deus. É diferente. No livro Memórias do Suicida, Dona Ivone do Amaral Pereira, que é uma obra fantástica, né? Que ele, quem pensa em se matar, leia o livro que desiste. Porque realmente é uma obra fantástica. O livro, o Chico disse, que é o livro que ele gostaria tanto de ter psicografado. Então, no livro tem lá a história do Camilo Castelo Branco, que é o Camilo, escritor português, Camilo Cândido Botelho, que ele se mata, dando um, ele dá um tiro. É no ouvido. No ouvido, isso. E porque ele começou a ficar cego. Naquela época, podia até ser uma catarata. Não tinha tratamento, não tinha nada. E ele é escritor, já famoso, a condição social boa e tal. Mas ele se mata. E ele sofre a consequência disso. Porque foi uma rebeldia, não tinha tanto atenuante assim. Ele tinha a família dele, tinha tudo. Mas quem vai julgar isso é Deus. O que cabe a nós, em qualquer situação, nós estamos falando aqui do suicida, é orar. É. É orar. É a pedir... O Marco lembrou agora do livro Memória do Suicida, e eu lembrei que no final do capítulo, quando eles já estão na cidade universitária, né, Esperança. Lara Esperança. O Camilo Castelo Branco... Lara Esperança não. Lara Esperança não. Cidade Universitária de Esperança. Ele vai fazer visita a alguns lugares, né, que eles já estão fazendo tipo estágio, visitando certos lugares. E o pior lugar, né, que ele vê lá no manicômio, é o lugar onde estão as mulheres, e principalmente as mulheres que cometeram abortos, e que eram profissionais abortistas. Lá no final do livro, eu depois vou procurar, eu vou trazer o local exato. Agora o Marco falou, me veio a lembrança. E é um lugar, assim, que ele relata que a situação da mulher suicida, que é também uma... que é abortista, ou que fez vários abortos, é uma situação muito degradante. Ele relata que é um local lá, onde estão as mulheres, o local mais degradante de toda a colônia, pior do que a dos homens. porque o Camilo vem relatando pra gente que a missão da mulher é uma missão mais importante que a do homem na Terra, não é? Porque a questão da maternidade. E quando ela cai nessa área, ela, vamos dizer assim, o poço dela, o fundo do poço é maior, é como se fosse maior. ela cai de uma maneira muito pior do que os homens, né? Que cometem certos crimes e se suicidam. Ele coloca... Depois eu vou procurar e vou trazer essa referência que quem tiver interesse e quiser, né? Chegar lá no livro e dar uma lidinha. É no final do livro. Depois eu dou a referência. Pra gente ver a responsabilidade da maternidade na Terra. Então, olha só. Ele tá dizendo aqui que a situação dela é pior que de homicida. Nós estamos falando de suicida, mas também tem o homicida. Mas ela não foi homicida, foi só que eram crianças. Porque o que que acontece? O que que ele tá falando aqui? É a questão do julgamento que nós não temos capacidade. Porque muitas vezes um homicida que ele comete um assassinato, dependendo da circunstância, ele não tinha ainda a... Vamos dizer assim, o entendimento, a capacidade de evitar aquilo ali. Às vezes uma legisla de defesa. Às vezes uma legisla de defesa. Tá errado? Tá errado. É não matar. A gente não tá dizendo que ele tá certo. No mandamento, você tá lembrando, é não matar. Nesse mandamento, aliás, em nenhum ponto, não tem parágrafo, não tem parênteses, não tem vírgula, não tem nada. É isso que é pra fazer, e ponto, é isso e ponto. Isso já, Moisés já botou lá mais de mil anos antes de Jesus. Então, já tá na nossa mente há muito tempo esses dez mandamentos, pelas reencarnações que nós já tivemos. Então, tá errado, está. Agora, dependendo da circunstância, se você ainda não teve condição de evitar, é diferente. Entra uma pessoa você está numa reunião, tá com seu filho, entra uma pessoa armada, vai matar todo mundo, alguma coisa assim parecida. Se você, aí você se esconde, sei lá, alguma coisa, não vou detalhar aqui, cada caso é um caso. Mas, tem oportunidade de ter uma arma e atirar na pessoa, você vai atirar? Você vai. Naturalmente, a maioria de nós vai pra defender o meu filho. Tá errado? Está. Tá? Não pode. Mas tem atenuante. Não resistais ao mal que queiram fazer, disse Jesus, não é? Pois é. Então, o ensinamento dele. Mas tem os atenuantes. Mas tem os atenuantes. É uma situação de conflito. Porque é o que Allan Kardec fala, se eu não me engano, é no Céu Inferno, que ele diz assim, a lei de Italião existe, olho por olho, dente por dente, só que Deus é que aplica, não somos nós. É, no caso de homicidas, a gente lembra que no livro Voltei, quando o irmão Jacob, após a sua desencarnação, ele vai ser levado à colônia por doutor Adolfo Bezerra de Menezes, ele vai, ele não vai sozinho, eles aguardam um grupo de pessoas, chega uma professora iluminada, mas tem um homicida no grupo, ele é homicida. E ele está indo para a colônia, nosso lar, provavelmente, amparado por doutor Bezerra de Menezes. É homicida, mas com certeza com atenuantes. Mas essa pobre infeliz aqui, ela não tem atenuante nenhum. Ela fez tudo de maneira planejada, orquestrada, além de ser assassina, como a gente viu, ela era exploradora. Ela imagina a pressão que ela não fazia, a chantagem que ela não fazia em cima das moças grávidas, numa época em que realmente você ficar grávida fora do casamento, era uma coisa, para a sociedade, era uma coisa execrável. Graças a Deus isso mudou. Isso, nesse ponto, a gente progrediu. Não existe essa conotação criminosa para uma gestante solteira, para uma mãe solteira. Graças a Deus, até o Papa já entendeu isso. É verdade. Ele já falou que ninguém tem que proibir a entrada de uma mulher cuja a hombridade, a coragem de criar sozinha uma criança. Porque, lógico, a mulher não faz essa opção, pelo menos a maioria não. Elas, muitas das vezes, são abandonadas pelos companheiros. Elas foram, entre aspas, usadas, manipuladas, e depois, elas deveriam ser por todos nós até homenageadas pela coragem e pelo sacrifício que vão ter que fazer de criar uma criança sozinha. Então, nisso, graças a Deus, a gente conseguiu evoluir nesse ponto. E o interessante, desdobrando mais um pouquinho essa questão do homicida, muitas vezes, o homicida pode se arrepender, que é o caso que a Tereza falou que está no livro Voltei, Ele confessa que eu matei e tal, mas ele já está numa condição do mesmo grupo em quem está o irmão Jacó. Olha só a situação. Foi diretor da FEB. Então, cada caso é um caso. Não cabe a nós julgar. Que é o que a gente faz, né? E eu, principalmente, aquele que vos fala. Mas, na questão do homicida, muitas vezes, o homicida se arrepende e a vítima é que vai ficar, muitas vezes, prejudicada se não aceitou resignadamente aquela situação. Olha o que tem aqui, interessante, no livro Ação e Reação, porque ninguém é assassinado ao acaso, né? Desculpa, no livro, exatamente, o nome do livro é Plantão de Respostas. São entrevistas que foram feitas ao Chico, perguntas, em que o Emmanuel responde junto com ele, né? E aí, uma das perguntas é assim, muito interessante. O que acontece com uma pessoa que tem sua vida tirada por outra, assassinado? É possível esse espírito se tornar obsessor? Olha a pergunta. Resposta do Emmanuel. Essa pessoa que teve sua vida tirada por outra deverá encontrar auxílio no mundo dos espíritos, assim como outras que tenham desencarnado por razões diversas e seguindo normalmente a sua existência espiritual. Certo? Mas a resposta continua. Entretanto, se não compreender e aceitar sua situação e forma pela qual deixou a vida do plano dos encarnados, terá necessariamente que responder por essa situação. não perdoando seu algóis e se envolvendo em pensamentos de baixo teor, atrairá outros espíritos inferiores que certamente lhe incutirão na mente sentimentos de vingança, podendo assim tornar sua obsessora daquela que lhe retirou do mundo material. Então, de vítima pode passar a algóis. E às vezes o algóis do passado que se arrependeu se torna vítima. Olha a inversão das coisas. Então, a gente tem que raciocinar. O Espiritismo veio para mudar a nossa ideia. Porque a partir do momento da mudança de ideia nossa, nós mudamos o comportamento. Então, a maneira diferente de ver a vida, diferente e correta de ver a vida. Então, é muito interessante esse desdobramento de ideias. Então, continuando, né, Teresa? Isso. Parágrafo 43 agora. 43. Recordei? Recordei assombrado os processos da medicina em que muitas vezes enxergava de perto a necessidade da eliminação de nascituros para salvar o organismo materno nas ocasiões perigosas. Então, isso tem uma questão 359. Que letra? Do livro dos Espíritos. Que letra? Eu tenho a cola aqui. No caso em que a vida da mãe esteja em perigo pelo nascimento do filho, existe crime ao sacrificar a criança para salvar a mãe? Então, é a mesma coisa que o André Luiz está colocando aqui para a gente no livro Nosso Lar. Kardec também fez a mesma pergunta aos Espíritos. Para salvar a vida da mãe, pode matar um bebê, um feto? Resposta. É preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. Mas aí tem dois raciocínios, Tereza. Deixa eu só fazer... Isso é lícito perante as leis, pelo menos as leis do Brasil, porque a gente sabe que existem países que é permitido o aborto em qualquer situação. Aqui no Brasil, por enquanto, funciona essa lei. que para salvar a vida da mãe, a criança, ela pode ser eliminada do ventre. E também a questão do estupro. Dependendo do juiz, da análise, judicial, pode-se perpetrar um aborto numa gestante que foi estuprada. Mas vai depender, a última palavra será sempre a da mãe. Porque na minha família, uma prima minha, casada com um primo meu, ela teve rubeula, estava com três meses de gestação, e ela foi aconselhada pelo médico, porque é lei aqui no Brasil, em abortar o bebê. Porque a rubeula pode causar danos ao feto. O nome dela é Fátima, o nome dessa minha prima. Ela optou por não, pela vida do bebê. Ela falou, se tiver que uma pessoa religiosa, como ela é, ela optou pela vida do bebê. Se Deus permitiu que isso acontecesse, é porque da vontade dele, o bebê vai nascer. Eu não vou abortar. Ela não abortou dos três filhos dela. é o mais bonito, é o mais inteligente, é o mais dócil, mas é verdade, é verdade, a gente conhece os outros. Os três são bonitos. Não, mas ele é mais bonito, ele é o mais inteligente, ele é, e não aconteceu nada com ele, não é? E se tivesse também acontecido, então, por mais que a lei permita que se faça aqui no Brasil esse tipo de aborto, quando a vida, a mãe, a vida da mãe está em risco, ou a vida do feto em risco, porque no caso o médico dela iria fazer, a vida dela não estava em risco, mas a do bebê e esse médico se propôs a fazer para ela, não é? E ela negou, quer dizer, a última palavra é sempre a da mãe. São duas considerações também que nós temos que fazer em relação a questão da resposta dos filhos, porque ele diz assim na resposta preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe, não existe no sentido de vida de relação e isso é que ele não existe, é por isso que a doutrina espírita é uma doutrina do bom senso, o livro dos espíritos escrito magistralmente pela inteligência de Allan Kardec foi feito em perguntas, excelente ideia, meu Deus do céu, veio de Jesus diretamente para ele, porque é um livro que fica fácil de ler, imagina se fosse de textos, ficava mais cansativo, mas para atrair mais leitores, a pergunta é sensacional, as questões, então, nós temos que raciocinar em cima disso, primeiro é que ela não existe no sentido de relação, mas, e segundo o raciocínio, que a Teresa até colocou o exemplo da prima, essa época aqui, século XIX, a ciência estava muito longe do que é hoje, hoje tem condições de resolver problemas que não tinha na época, os espíritos não estão dizendo que é para matar a criança, não estão dizendo que preferível é sacrifiquem o ser que não existe na relação a sacrifiquem, ela pode ter outros filhos, mas é uma decisão pessoal, intransferível, livre-habito, tenta-se ou não tenta-se, é perigo ou não é, mas o assunto é dinâmico, a gente tem conseguido andar muito e o tempo está escorrendo, muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela paciência de nos ouvir e fiquem com Deus. Muita paz a todos, Deus abençoe a todos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Sobras de André Luiz, produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio. Tereza Cristina e